Dinamites dividindo em pedaços essa terra Foguetes são lançados no espaço sideral Emancipa-se a crise, pois a fome traz a guerra E o pobre inocente, transformado em marginal A ave que voava, no imenso já caiu O humilde que pedia, por abrigo faleceu Mata verde em esperança, então não resistiu E a voz dos oceanos também imudeceu Os povos que habitam a superfície desse mundo Lutam por dinheiro, assassinam meio mundo Será que não entendem, o importante é dar amor Chega de discórdias, de tanto desamor Crianças sem amparo, contorcendo-se no frio Velhinhos esquecidos, atirados ao relento Cenas deprimentes, que provocam calafrio Consequências do progresso, fatos do momento Aumentam as tarifas, do ouro negro combustível Correm nas estradas, como em pista de corridas Esquecem que as pernas, não levam óleo diesel Capotam, atropelam, abandonam essa vida Os povos que habitam a superfície desse mundo Lutam por dinheiro, assassinam meio mundo Será que não entendem, o importante é dar amor Chega de discórdias, de tanto desamor Os povos que habitam a superfície desse mundo Os povos que habitam a superfície desse mundo Lutam por dinheiro, assassinam meio mundo Será que não entendem, o importante é dar amor Chega de discórdias, de tanto desamor Chega de discórdias, de tanto desamor